Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ediline do canal Artes Que Fala, e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer essa pintura aqui com estêncil, tá? Meus clientes estão gostando bastante, e eu vou mostrar pra vocês como eu faço o fundo pra ele ficar assim, bem bacana, tá? Sem manchas. E vocês, é um vídeo que vocês pedem bastante, né? Então, vamos lá, surgiu a oportunidade, vamos lá. Eu vou utilizar o diluente, se vocês não tiverem o diluente, vocês podem utilizar o Aquarela Silk, tá? Se vocês não tiverem nenhum dos dois, vocês usem o álcool, 46%, aquele onde limpar a casa mesmo, tá? Ou o sal, já tem vídeo aqui no canal de como eu preparo as tintas com esses outros materiais. Aqui eu vou iniciar a pintura como vocês veem, né? Não tem o desenho, eu vou preparar o fundo. Aqui eu tô com o meu pincel Pituá, esse aqui é o da Tigre, 803, número 4. Eu vou umedecer ele na água, e vou dar uma pré-enxugada no tecido, num paninho. Vou iniciar com tons de azul. Então, aqui eu tenho o meu azul petróleo. O azul petróleo, eu vou trabalhar as laterais. Da minha toalha. Essa toalha aqui é da marca Perfeito Estilo, tá? Não é da Dollar. Ela tem 9,5 cm de faixa para pintura. Eu não gostei muito pelo fato da faixa ser um pouco mais estreita que a da Dollar. A Dollar, se eu não me engano, tem 11,5 cm, né? Só por esse motivo, porque a base para pintar é a mesma, tá? Que é o ponto russo. Que eu iniciei com a cor azul petróleo, vou mesclar com a cor azul marinho. Vou trabalhar em tons de azul aqui. Para não ficar manchado, pessoal, o que vocês fazem? Vocês iniciem a pintura e não deixem aplicada a tinta aqui, ó. E deixar assim, tá? Vocês esfumam. Porque aí já fica mais fácil, não fica aquela marcação de tinta, tá? Sempre que for vir com a tinta, pegue o diluente para ajudar a trabalhar a tinta. Vocês podem usar a misturinha também, que eu passo aqui, já passei na página para vocês, tá? A receita, eu vou passar aqui devagar, falando para vocês. É um pote de tinta branca fosco. Um pote de tinta de clareador. Um pote de tinta de branco metálico. E álcool 46, até ficar na consistência que vocês mais gostar. Se você estiver, usa aquele glitter cristal. Eu não vou ter aqui, porque eu já fiz várias outras receitas. É esse aqui, ó. Só que é a cor cristal. Esse aqui é a cor ouro, tá? Então, aqui a gente só vem preenchendo. Tá vendo que o meu azul petróleo aqui... Pelo menos aqui, pra mim, ele tá um pouco ralo. Então, eu venho... Escurecendo ele um pouco mais... À medida que eu vou preenchendo a minha peça. Ó. Daqui pra cá, eu vou vir com o azul turquesa... Fazendo a mesma coisa, tá? Essa pintura aqui, eu vou pegar a minha misturinha. Ó. Fica lindo, gente, na pintura, né? Como vocês sabem. Vou começar a preencher com ela, ó. Ela já vai dando um brilho. Um pouco mais de diluente. Venho aplicando aqui, ó. Azul turquesa. Só isso, gente, ó. Não fica marcado. Fica esse... As marcas do pincel aqui, ó. Fica parecendo nuvem... Quando coloca o desenho principal. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui. Essas ondinhas. No desenho da toalhinha, o óleo mostra bem. Só que lá eu fiz outro trabalhado pra conseguir aquele efeito, né? Gente, um pouquinho diferente. Ó. Nas laterais, eu concentro o azul marinho. E venho subindo com o azul... Nas laterais, azul petróleo. Desculpa, gente. E... Vou subindo, mesclando do escuro para o mais claro. Quando a gente concentra um pouco mais da misturinha na pintura, ó... A tinta dá uma clareada. Depois, a gente vem consertando a cor, pra não dar diferença. A misturinha... Azul turquesa... E força no pulso, porque... Deixar bem assim, niveladinha a tinta, bem certinha, dói o pulso. Né? Se a tinta de vocês estiver pura, aplica, tá? Com o diluente. Aqui, eu coloquei o azul turquesa. Vou colocar a misturinha e vou mesclar aqui, ó. Azul petróleo. Perdão, tô errando aqui, ó. O nome da tinta é muito azul. Vou trabalhar aqui, ó, no sentido da trama. Enquanto as tintas ainda estão úmidas, tá? Vou colocar o azul petróleo aqui, ó, fechando a lateral. A gente machuca tanto o dedo fazer isso com o pincel, ó, e dá calo. Meu Deus! Mas é muito gostoso pintar, né? E eu não paro. Pode encher de calo meu dedo. É muito bom pintar. Vou fazer esse cantinho aqui, ó, um pouco mais escuro. Com o azul petróleo. Porque aqui eu vou colocar o desenho da hortência. É o jeito mais rápido de pintar a hortência. Como vocês sabem, eu ainda não tenho muita praticidade em pintar flor. Então, eu tô aprendendo. E o que eu tô aprendendo, eu passo pra vocês, tá? Ó, fiz todo o preenchimento. Olha que legal, gente. Fica parecendo um espaço, né? Fica bem legal. Eu gosto bastante desse efeito. Se vocês virem batendo assim, ó. Se vocês fizerem um desenho de fundo, de espaço e tal. Se vocês virem batendo tons de roxo e depois o rosa bebê. Por último, o branco, vocês criam um degradê, parecendo uma nuvem, sabe? Fica lindo. Tem uma astronauta maravilhosa. Esse é meu estêncil. Ele é da Litoarte. STR 203. Meus estêncils eu compro no site Palácio da Arte. Gosto muito de comprar com eles. Eles enviam super rápido. São super gentis no que a gente precisar. Tá? Não tenho parceria com eles, mas o que é bom a gente fala, né? E elogia. Venho com a cor azul bebê, em pouca quantidade, e pincel seco, tá? Não lavei pra não ficar... Pra ele não ficar com as cerdas úmidas e encharcar a minha pintura. Então, eu venho com a cor azul bebê aqui, ó. Bem devagar. Esse estêncil, ele é fininho. Então, se a gente exagerar na tinta aqui no pincel, a gente acaba perdendo, né? Não fica muito legal. Sempre que precisar, carrega. Eu gosto muito de trabalhar tom sobre tom. Acho que fica muito bonito, né? Sofisticado, elegante. Vou fazer esse buquê aqui do estêncil. Sempre segura bem o estêncil pra ele não sair do lugar. Aqui, gente, ó. Como ficou, ficou clarinho, tá? Eu vou vir, novamente, passando mais um pouco do azul bebê. Em algumas partes. E vou pegar aqui o azul marinho. Vou vir colocando somente nas bolinhas do centro, ó. No miolinho da flor. Vou levantar o meu estêncil e vou colocar essas duas flores. Essa flor aqui, ó, que está separada nesse cantinho. Vou pegar o azul marinho e colocar somente no meinho dela, no miolo, tá? Olha o que acontece quando o estêncil vem com muita tinta no pincel. Fica mais encharcado, assim. Nada que não dê pra resolver, né? Vou trabalhar aqui a letra igual está lá na outra toalha. Vou trabalhar a letra e a borboleta. Vou pegar o azul petróleo e vou vir marcando somente, ó. Do meio dessa letra pra baixo, só pra criar um degradê aqui. Um efeito, né? Vou fazer a borboleta. E vou fazer a mesma coisa com o azul petróleo. Agora, eu vou trabalhar com essa tinta aqui, ó, a cor ouro. Eu já tiro aquela ponteira porque tá entupindo, tá? Ó, eu venho com um pincel e venho aplicando no miolinho da flor. Os miolinhos que mais se destacar, eu venho aplicando. Na borboleta, eu vou colocar também. E na letra, né? O pessoal gosta muito dessa pintura. Fica uma pintura neutra, né? Dá pra presentear tanto homem quanto mulher. Eu vendo bem, assim, para homens, sem brilho e com estampa de carro que eu tenho ali guardada. No estêncil de um carro antigo, Fusca. Fica os pais, né? Dia dos pais vende bem, né? Escrito Feliz Dia dos Pais. E essa aqui vende bastante também no dia das mães. O pessoal gosta de presentear. Aqui eu vou tirar a fita crepe, que é um momento satisfatório, né? O recorte da pintura fica perfeito, ó. Fica certinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, tá? Pra ajudar no canal. Se inscrever se você é novo. Aqui tá chegando de paraquedas. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha o efeito de brilho, gente. Maravilhoso. Façam, gente, que vocês vão vender bastante. Viu? Eu fico por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.